Oi Trica, estamos aqui com saudade de você, olha meu brinquedo novo, é uma marionete Ele chama como? O nome dele é João Paulo, é o João Paulo Oi Trica, a gente viu suas fotos, seus vídeos, lindo, você está linda, parabéns Aproveita bastante aí esse lugar maravilhoso Fala Nina, fala Nina com a Drica, olha o tamanho que estou aqui Hoje a Nina me ajudou Drica a cortar o talo da beterraba, cortar o talo do rabanete O que mais? Comeu bolo, ajudou a preparar cogumelo e ainda lavou a louça Mamãe, manda para a Dica, o meu poster que é de vocês Oi Trica, a gente fez esse poster, eu a mamãe, tia Kátia, a Nina, tia Cláudia, a gente fez esse poster com papel, a gente doou umas sementes, a gente também usou areia aqui Fizemos as gotinhas de chuva com cola quente O papai, o papai fez origami, fez a cobrinha, o macaquinho, a nuvem é de algodão E é isso E aqui tem os elementos da terra que o João Vítor desenhou Onde está terra, fogo, ar, água, sangue, a água dentro da planta, poder mental, poder mental, lava, raio, ferro e também tem um justo aqui de... e aí você para de dominar, entendeu? Entendeu? Trica Tchau Beijo, tita Beijo, tita Tchau Tchau